Cabral Júnior, Fortaleza do Convêncio do Birol, diretor, pergunto como é que está a parceria com a Prefeitura de Fortaleza? Muito boa, nós conseguimos fechar agora uma grande parceria através exatamente da Sete Flor e aqui eu quero agradecer o empenho do secretário Salmito Filho, que junto com o presidente do Convêncio do Birol, Colombo Saldínico, fechamos um projeto chamado Fortaleza Meet. O que é Fortaleza Meet? Nós vamos divulgar nas principais capitais do Brasil a infraestrutura turística de Fortaleza para captar os grandes eventos. Por isso a gente vai exatamente atacar o público corporativo, os eventos, as empresas organizadoras, então é um projeto que realmente vai dar um grande impulso ao turismo de Fortaleza. E a infraestrutura de Fortaleza para grandes eventos, qual seria essa infraestrutura? É isso que na semana passada o prefeito junto com o secretário Salmito já colocou que são exatamente as obras da Beira-Mar que está realmente a todo vapor, a Praia de Aracema, a Praia do Futuro, ali o Mercado Central e o Moço da Teresia. Então aquele eixo turístico de Fortaleza vai ter até o ano que vem toda a requalificação, que isso é muito importante para a gente. Então seria um aspecto para atrair esse tipo de congresso, é isso? Sim, com certeza. Atração. Nenhuma cidade sem a infraestrutura não consegue captar eventos de 10, 15, 20 mil pessoas. Então nesse ponto o secretário Salmito está muito empenhado, entendeu exatamente a importância e tem dado todo o apoio ao Convêncio de Birô dentro dessa parceria. Fortaleza emite em todas as capitais ou em algumas escolhidas? Não, essas são as principais capitais que mais demandam o turismo corporativo para Fortaleza. São Paulo, Campinas, o interior muito forte, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Salvador. Já começa o workshop? A nossa previsão vai começar no dia 5 agora de setembro por São Paulo, até porque vai ter o congresso da base. Então nós vamos aproveitar nesse momento o congresso da base, o secretário Salmito, deve estar presente o prefeito também, para nesse momento reunir todo o trade turístico nacional, o jornalismo, a imprensa, para poder mostrar o que vai ser essa fortaleza muito forte no congresso de eventos. Obrigado.